De acordo com o estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, até a chegada da Copa, a estimativa é que o número de turistas que visitem o Brasil cresça 79%. A economia brasileira deve lucrar com isso. Mais de 140 bilhões de reais devem ser injetados no país, principalmente em setores como comércio, indústria e hotelaria. Mas com o aumento da população flutuante, uma preocupação é com relação à violência e principalmente às drogas. Os jovens vão assistir um jogo, às vezes vão sair para a rua para poder beber, para poder estar usando algum tipo de droga, alguma coisa desse tipo. Então, a gente vendo que isso pode ser causado um mal para esses jovens, a gente está fazendo esse trabalho para poder anteceder a Copa, antes de chegar à Copa mesmo, para eles poderem estar vindo para a igreja, para eles poderem estar recebendo uma orientação, para eles poderem estar saindo daqui com outra cabeça. Com o objetivo de conscientizar a população, principalmente os mais jovens, o movimento Força Jovem da Igreja Universal criou a campanha Saiba Dizer Não. Durante todo o ano, diversas ações serão realizadas no intuito de atrair a atenção do público. Aqui dentro do Força Jovem, a gente está fazendo esse projeto para poder estar trazendo os jovens para cá, para poder estar mostrando, orientando para eles, a forma deles sair dessa vida errada. Então, a igreja tem o papel de mostrar para eles a realidade e dar para eles a ferramenta necessária para que eles possam sair dessa situação. Ontem, participantes do movimento Jovem Universal se reuniram para fazer um convite à população para o evento que deve acontecer no próximo sábado aqui em Pouso Alegre. Serão apresentações de bandas, teatro, dança e muito mais. A ação tem o apoio de artistas e de autoridades. Através da nossa dança, do nosso teatro, a gente está falando o mal que a bebida, as drogas, o cigarro pode estar causando na vida não só do jovem, mas em todos os familiares dele que mexem com esse tipo de drogas. Um alerta, mostrar para ele que tem solução. Tem várias maneiras de ser feliz, várias maneiras de você se preencher sem ser com o uso de droga ou bebida ou outra coisa qualquer. E para animar a campanha não poderia faltar um lema, que para esses jovens é um grito de guerra. Saiba de ser não! Brasil campeão é um país sem crack!